Olá, meus amigos, sejam todos muito bem-vindos ao canal Politizando. Eu sou o William Jacob e o Milley tá passando vergonha. Milley é o presidente da Argentina, que tava lá na campanha falando que a Argentina não pode virar Venezuela, tipo falavam aqui no Brasil, lá, durante a campanha do Bolsonaro de 2018. E quero trazer pra vocês aqui, como é que pode alguém olhar pra um cidadão como aquele Milley? Não só a questão de aparência física, não, a questão aqui vai além. A questão é o que ele defendia na campanha. Alguém olhar praquilo e achar que tinha chance de dar certo. Não tem. Eu vou explicar pra vocês e também falarei aqui de uma notícia triste pra todos, né, aqueles que torcem pelo bem desse país, todos aqueles que, assim como eu, são desenvolvimentistas, porque morreu neste dia a economista professora Maria da Conceição Tavares. Eu quero trazer aqui um texto a respeito dela e também dois vídeos, porque você que não conhece, né, vai certamente ficar bastante curioso com ver outros vídeos, depois que eu mostrar dois, né, estão viralizando nas redes sociais, e você que já conhecia, assim como eu, vai poder assistir e matar um pouco da saudade dela que partiu, mas que deixa aí, né, vários e vários vídeos pra gente, né, continuar aprendendo com ela, porque o que ela denunciou lá atrás continua valendo muito hoje em dia, infelizmente. Vamos falar sobre tudo isso, mas antes, quer pedir a sua ajuda. Chegou no canal, viu que não tá inscrito? Se puder, se inscreva, ativa aí o sininho das notificações. Se gostar do vídeo, joinha se não gostar, ganha pra baixo, comenta, compartilha, espalha. Vamos trazer mais pessoas pra cá, porque aqui nós lutamos por um Brasil melhor. Pessoal, o perfil Tatu no Toco postou, de forma irônica, algo que vale a pena trazer aqui. Disse ele, presidente Milley, cumprindo a promessa de impedir a Argentina de se transformar numa Venezuela. E finaliza com o slogan de campanha, né, Viva lá, liberar carajo! Que ele falava isso em todos os momentos ali da sua campanha. E aí, o Tatu no Toco compartilha uma imagem no Twitter aqui do FMI Notícias, é o Fundo Monetário Internacional, que diz o seguinte, Previsão de crescimento do FMI para a América do Sul em 2024. Aqui tá em ordem alfabética, e a Argentina tá lá em cima. O crescimento do PIB vai ser de quanto? Menos 2,8. Aí embaixo tá o Brasil, cuja previsão é de um crescimento de 2,2. Bolívia, 1,6. Chile, e aí lá embaixo, ordem alfabética, Venezuela, crescimento de 4%. Ou seja, a Venezuela é o país que mais vai crescer o PIB em 2024, e a Argentina é o único país cujo PIB vai cair nesse ano de 2024. Então, por isso a ironia de não deixar a Argentina se transformar numa Venezuela. Pois é, a Venezuela lidera dentro dos países com maior crescimento, e a Argentina é o pior país, segundo as projeções. E olha, pior disparado. O outro aqui que tá acima dela é o Equador, com crescimento de 0,1%. Nenhum outro país tem uma projeção de queda no PIB, só a Argentina. Parabéns, Javier Milley. Viva a liberdade, caralho, né? Que é o que você dizia lá, traduzindo aqui pro português. É o seguinte, pessoal. Não tem como, não tem como um governo Milley dar certo na parte econômica. Essa conversa fiada de Estado mínimo que ele tinha lá, como muitos liberais, continuam tendo no Brasil, o Paulo Guedes, o Bolsonaro, na época da campanha, como não tinha ideia, não conseguia desenvolver uma ideia, um raciocínio, usava frases curtas, frases de efeito. Menos Brasília, mais Brasil. E falavam outras bobagens ali, que o povo... Oh, ah, é. Então, beleza, né? Vamos lá, realmente, imposto é altíssimo, não sei o quê. Eu já disse aqui e repito. Não é que o Brasil cobra muito imposto. É que cobra muito de quem não deveria pagar nada ou quase nada. Então, paga muito essa turma. E quem tinha que pagar muito, não paga nada ou quase nada. É invertido. E aí, como a maioria da população é pobre ou classe média, tem a sensação de que paga muito. Mas essa paga muito mesmo. Paga muito pra quê? Pra manter a farra de quem não paga nada ou quase nada. O negócio é invertido. Só que essa galera que não paga nada ou quase nada influencia partidos políticos, grande mídia, judiciário. E o povo é um aqui embaixo sofrendo e, muitas vezes, comprando o discurso que vai goela abaixo. Porque na Globo News, você liga lá, ou você liga na Band News ou em qualquer news dessa aí, é praticamente só economista liberal falando. Então, o discurso é quase que hegemônico. Então, assim, aí o Millet tá lá agora, mostrando de novo o fracasso. E o William, ele tá tendo muita popularidade. Muita não. Tá caindo a cada dia. É que ele tá nos primeiros meses de governo, seis meses ali. E o povo, tanto com ele quanto com qualquer presidente, tem mais paciência no começo. Mais boa vontade, né? Começou agora. E cai entre nós. O governo dito de esquerda lá, progressista do Fernandes, também fracassou. Como fracassou o outro Macri, que era de direita. Então, vem de sucessivos fracassos, que abrem espaço pra gente como ele, como abriram aqui no Brasil. Alguém acha que o Bolsonaro seria eleito se o país estivesse bem? Então, esse tipo de governante se aproveita do caos, como ele se aproveitou lá. Só que não consegue solucionar o caos. Aí é piorar em alguns aspectos, que é o que já tá acontecendo e deve acontecer. Talvez é pior a partir do ano que vem. A não ser que ele resolva, dá um cavalo de pau e simplesmente dá um estelionato territorial, como já está dando em alguns assuntos. Lembra de fechar o Banco Central? Não, não fechou. Então, é conversa fiada que muitos acreditarem. Agora a ficha vai caindo e ele já tá perdendo apoio por lá. Pessoal, agora uma notícia triste aqui. O Brasil perdeu hoje uma mulher extraordinária. Maria da Conceição Tavares morreu aos 94 anos de idade, deixando um legado importante para o pensamento econômico brasileiro. Ela tornou-se célebre não só pelo vigor de seu pensamento, mas pela paixão com que defendeu os seus pontos de vista. Sempre procurando identificar os interesses da grande maioria da população. Recomendo às novas gerações que conheçam o seu trabalho. Meus sentimentos aos familiares e amigos. Esse texto aqui é do Eduardo Suplicy e foi o que eu escolhi para também aqui prestar essa nossa homenagem, essa mulher de fibra que lutou contra o neoliberalismo que se mantém no país há décadas ora dourado e disfarçado aqui e ali, ora mais escancarado. E aí, pessoal, é o seguinte. Ela está aí como um dos assuntos mais comentados no X. Infelizmente, isso aconteceu depois da sua morte, mas graças à benção da internet, com vários registros, aulas, ela dava aula ali fumando um cigarro e falando, e sempre com uma energia, com uma vibração e com uma certa raiva plenamente compreensível. Agora estão viralizando muitos e muitos vídeos. Está um assunto mais comentado quando eu paro para gravar esse aqui e concorrendo com assuntos também muito comentados. e aí eu separei, eu vi vários vídeos dela, que é assim, quem já conhecia como eu, vê ali, mata a saudade, você fala, que bacana que tem internet e a gente poder continuar vendo isso aqui. E quem não conhecia, eu vou trazer dois para quem sabe despertar o interesse de vocês aí para que a morte dela, em vão, nunca vai ser porque ela deixou um legado. mas que esse momento, esse dia que a gente lamenta pela morte dela seja aí também um dia para a gente divulgar o pensamento dela que não nasceu no Brasil, mas que aqui lutou bravamente contra. Isso que eu falo sempre é que o neoliberalismo é esse pensamento que vem se mantendo aí ano após ano, década após década. Vamos lá então com Maria da Conceição Tavares. Eu não vou nem interromper, deixa ela falar e depois eu pego outro vídeo. Falei que ia parar, mas não tem jeito. Isso aqui é de 95, pessoal, lá na Roda Viva. É, muda o discurso, muda a perfumaria, mas continua hoje. Não, vamos estabilizar, responsabilidade fiscal, sabe, você está querendo o negócio que você tem sem responsável. Não, mas assim, responsabilidade fiscal em cima de quem? No mais pobre classe média? Estamos cansados. Mas por que não falam responsabilidade fiscal mexendo no andar de cima? Então esse discurso que ela está criticando aqui, 95, continua. Não, vamos zerar o déficit. De que jeito? Punindo o povo que não tem de onde mais ser punido, mas eles ainda vão achando formas? Então continua, né, teto e gasto, acabou o fiscal. É o que ela falava lá. Agora são outros nomes. Esta é a história da economia brasileira desde a pós-guerra, ou não é? E ver os meus queridos amigos que junto comigo durante anos disseram que isto não era correto, que tinha que fazer ao mesmo tempo. Estabilização, crescimento e distribuição é uma das maiores dores da minha vida. E é isto, é dor, mas também é raiva e por tanta energia para lutar por aquilo que o velho Bob e todos os jovens, este menino que está aqui caladinho, quase não falou, e muitos ainda acreditam. Você, se não se preocupa com a justiça social, com quem paga a conta, você não é um economista sério. Você é um tecnocrata. Que fala, hein? Eu vou deixar o link para quem quiser pegar e compartilhar e espalhar isso nas redes sociais porque realmente vale a pena agora trazer um vídeo postado pelo Roberto Requião dela lá em 95 também criticando o tal do Banco Central Independente que aí ficou independente na lei com o Bolsonaro e continua independente aí com o governo Lula. Vamos lá então. E há uma solução, por exemplo, se discute muito e há anos aquela questão de um Banco Central Independente e aí você vem também e quem? meu companheiro Lula independente de quem? É o presidente da República, do Congresso, da Influções. Existe algum Banco Central independente do presidente da República e do Congresso? Olha, independente do sistema financeiro. Pelo menos o foco. Amigo, tem que ser independente é dos laigas desse país independente do sistema. Pelo menos o mesmo. Você acha que o Federal Reserve numa ameaça destas é independente do Congresso? Imagina, o Congresso convocaria e vamos nos entender. Os Congresso do mundo controlam a emissão de dívidas da dívida pública. O nosso Banco Central emite dívida por conta do Tesouro sempre de licença ao orçamento. Isso é um escândalo. É essa a independência que você quer? O nosso Banco Central é independentista. faz o que ele dá na telha. Na telha. Individa o Tesouro sempre de licença ao Congresso. Já era em 95. Vocês imaginam agora com a independência na lei. Piorou a situação. Então, essa conversa fiada de Banco Central independente, independente de quem? A pergunta boa que ela fez é que eu deixo para vocês. O que o sistema financeiro quer é o que tem hoje. Mais do que já tinha na época. Independente dos interesses do governo. Mas ele é dependente do endereço de quem? De quem manda nesse país. Sistema financeiro. E aí a gente vê. Como eu disse aqui num vídeo, desabafando e repito para vocês. Em 2023, 144 bilhões de lucros pelos bancos. Sem pagar um centavo de imposto. Em 2022, foi também 130 e tantos. Antes 140 quase. Antes 130 e tantos. Você pega quase em seis anos dá quase um trilhão de reais de lucro que caiu do céu. De repente caiu esse dinheiro. saiu do meu, do seu, do nosso bolso e do bolso da União para manter. Enfim, vamos parar por aqui antes que a gente perde o controle que solta um palavrão. Mas é isso, pessoal. Eu fico por aqui. Minha solidariedade aqui aos amigos, familiares, a todos aqueles que tiveram a maior proximidade com a Maria da Conceição Tavares que ela vai em paz depois de lutar ao longo desses 94 anos. Então é isso, pessoal. Fico por aqui. Quem puder espalhe o vídeo. Vamos trazer mais pessoas para cá porque aqui nós lutamos por um Brasil melhor. Até mais, gente. Tchau, gente.